É a grande troca de showroom da Castelo Móveis Decorações, as Bombês, que é um produto exclusivo da Castelo, todas com 40%. Olha essa que linda, por exemplo, na linha Provençal, com corrediças, um produto lindo, toda laqueada, maravilhosa, né? E tem vários modelos, com outros bruxadores, que traz uma linha mais clássica, outra mais Provençal, em cores diferentes. Todas as Bombês que estão no showroom, a pronta entrega, com 40% de desconto. É a grande troca de showroom da Castelo Móveis Decorações e é a grande oportunidade de você renovar a sua casa, renovar o seu ambiente com a Castelo Móveis. Aqui, na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.